Meus amigos, temos uma palavra linda em João, capítulo 1, versículo 38. Primeiro Jesus estava passando e João Batista comentou, tinha dois discípulos com ele, esse é o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos deixaram João e foram seguir Jesus. E o que ocorreu ali? E Jesus, é João 1, 38, e Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E Jesus então os recebeu. E João não ficou triste, mas ele perdeu dois dos seus discípulos, e olha, dois, pode dizer até dos melhores. Mas para Deus nós perdemos tudo. E quem perde qualquer coisa, deixa qualquer coisa, deixa qualquer coisa em favor de Jesus do Evangelho, vai receber cem vezes mais nesse tempo, e na eternidade será recompensado para sempre. Faça o que Deus está lhe falando e você vai ser abençoado. Veja essa pessoa que foi curada, eu volto para orar com você. O que foi, irmã? O meu braço aqui eu operei, tinha arrebentado tudo de novo, e eu estava assim, ó, bem crêmula com essa mão. Quanto tempo a senhora operou? Ah, já faz uns dois, três anos. Dois, três anos. E operou por quê? Operei porque tinha um ministro, tinha arrebentado. E agora eu fiz outro exame e arrebentou tudo de novo, e eu estava com a mão assim, ó. E agora? E as pernas também, eu não podia caminhar direito, e o doutor disse que eu tenho raticulopatia, que não tinha cura. Que a coluna, que os nervos eu aperto, e eu ia ficar sem caminhar. Agora eu estava com muita dor, agora eu não estou sentindo mais dor. Não está sentindo, não? Glória a Deus, que bonito. Agora eu quero orar agora. Pai, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, há mistérios na Tua obra, coisas que o homem não entende, que às vezes não sabe o que fazer. Mas quando fazemos a verdade, Tu nos abençoas. Pai, eu estou ligado com essa pessoa. Eu repreendo todo o mal da vida dela. Eu reprovo agora. Eu digo, sai, vai embora. Não oprima mais. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado de Deus verdadeiramente. Amém.